E tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, Demoleão, meu caro, você fica aqui, se curando, descansando, tranquilo. Eu vou precisar de unidades que sejam capazes de peitar o meu inimigo ali, mano. Meu inimigo tá fazendo um exército bem, bem foda ali pra me enfrentar. Deixa eu juntar essas unidades aqui. Pronto, eu vou adensar essas unidades aqui, uma na outra. Pronto. E eu vou tá recrutando umas unidades aqui pra não morrer, pra não ser humilhado por esse cara aqui, mano. Vamos pensar aqui. Dois machadeiros tá bom, mas um espadachim seria interessante, não seria? Mais lanceiros também seria bom, porque eu preciso desses lanceiros com escudo aqui. Ahn... Mas é bronze, cara. Aí é fogo. Ahn... Vamos recrutar dois aqui. Desses malucos. Talvez um espadachim seria útil também. Pronto. Dois turnos aqui, tranquilo. Um, dois... É, tá bom. Dá pra gente aguentar um tempo aqui. Os fundeiros eu não vou mandar embora, não. Eu vou deixar porque eles foram bem úteis. Tanto os caras amusadores quanto os fundeiros fizeram um estrago bonito nos caras. Vamos passar o turno? Eu não tenho muito o que fazer, não. O negócio agora é esse cara. Se ele vai descer aqui, ou se ele vai vir pra cá. Pra costa do meu território aqui. Aí é foda, né? Vamos passar. Aquiles quer fazer... Olha, Aquiles quer ser um aliado militar meu? Eu aceito, Aquiles. Colheita maldita! Os deuses em repúdio aos seus agricultores enviam uma misteriosa peste que devasta toda a colheita. As divindades já receberam as devidas reparações nesses hereges. Mas não há como salvar a plantação atual. Como proceder? Filho da mãe. Queimar a colheita. Menos... Caramba, mano. Olha. Eu vou pegar colher cedo. Eu vou perder recurso, mas tá tudo bem. Olha o maluco saqueando aqui. Para de saquear. Eu acho que o Eurípilo vai derrotar esses saqueadores pra mim. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que ele vai derrotar pra mim. Eu só não saio daqui agora porque eu tô me curando. Senão invadiu aquele lugar ali. Cadê o Menelau? Cadê o inimigo? Ele foi pra onde? Ah, ele voltou pra cá, galera. Olha só. O meu irmão Agamemnon. Eu vou mandar atacar esse barco aqui. Eu não quero que ele ataque a cidade de Ios, não. Que eu quero é lá pra mim. Ó. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Vamos fazer um cerco bonitinho, bonitinho. Deixa eu ver se dá pra gente atacar aqui. Ih, rapá. Vamos manter o cerco. Rodear. Send them packing. Aqui a gente já tem o exército que eu queria já. Dá pra vir aqui pra baixo. E tomar a cidade de Ios, né? Que é o que eu queria. Eu vou rezar pra que o meu irmão, o Agamemnon, com esse exército dele... Eu vou rezar pra que ele vá atrás do inimigo que eu pedi. Porque aí eu consigo tomar... Ah, eu consigo... Eu consigo tomar a cidade pra mim. Boa. Vamos lá. Em um turno. Vitória incontestável. GG. Vitória incontestável. Ó. Chutou areia na cabeça do maluco. Na cara do maluco. Isso é muito bom, mano. Menelau é sujo. Sujo demais. Desgraçado. Pronto. Pronto. A cidade é minha. Eu não vou... Eu não vou arrasar nada. Porque eu quero ela pra mim. Quero que ela continue sendo minha. Deixa eu ver aqui os lugares que dá pra gente mexer. Trinácea. Madares. Eu acho que madeira é importante, né? Mas pedra também. A gente tá ficando sem pedra. Ai, 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 ai. Eu acho que pedra é importante. Vamos pegar isso aqui. Que a gente diminui o tempo de construção de todas as províncias. Aqui, sinceramente, tá na hora de fazer uma... Uma espécie de construção... Acampamento estrangeiro. Não, isso não é bom, não. Eu vou guardar uma grana aqui. Talvez eu fizesse um acampamento militar aqui. Pra lançar um ataque a Troia, né? Tá perto de Troia essa ilha aqui. Mas é melhor ter pedra nela do que outra coisa. Melhor ter uma... Deixa eu ver o que eu botei pra construir aqui, na moral. Vou tirar isso daqui. Aqui nessa ilhazinha... Beócia... Aqui. Eu vou fazer pedra aqui. Que é o que eu preciso, de verdade. Menos crescimento aqui, mas... Mais pedra pra facção, que é o certo. E... Bônus de pedra aqui. We need rocks. Stone. Vamos passar o turno. Tomara que esse cara aqui... Ataque a gente, pra gente se vingar do maluco. Vamos passar. Chamado de batalha. Argus. Argus declarou guerra contra Abantes. Rapaz! Vamos ajudar meu aliado, então. Eu tô perto. O foda tá em guerra com dois caras ao mesmo tempo, cara. Eu só vou aceitar porque eu tô perto com o Menelaus. Aê! Vamos lá! Rapaz! Eles têm... Por que que eles são mais fracos do que a gente? Porque eles não têm... Ah! Eles não têm os caras com o... O porretão na mão, né? Ok. Talvez eu use o porreteiro do Zodíaco pra ir pra cima do... Desses caras aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos pra cima desses caras aqui, mano. Não tem nenhum general arqueiro do outro lado. Isso é bom... Porque eu não vou ficar tomando flechada na cara, na fuça. Vamos pra cima. Em good order! Ué! O que que esses caras tão fazendo aqui, mano? Olha lá! Os fundeiros do... Tudo otário, né? E pra cá. Pra cá. Pra cá. A gente tava escondido até agora, mas... Vamos ver o chard, galera. Toma! Beleza, esses aqui tão cercados já. Vão flanquear aqui. A tática do flanqueamento. Provoca aqui. Ataca pelas costas. Olha os generais caindo na porrada aqui no meio. Porradaria, doido. Vai lá. Vamos atacar o cara aqui. Eu vou tomar umas pipocadas nas costas, mas eu prendi... Os caras mais perigosos. Pronto. Esses aqui tão morrendo, os lanceiros com escudo. Vai, maluco. Sem camisa. Eu vou pra cima daqueles fundeiros ali, com esses lanceiros aqui. Você vai sofrer. A melhor defesa. Terror de ares. Os guerrinhos estão perdendo o coração. Beleza? Dá medo em todo mundo. E porradaria no general inimigo. Caramba, meus fundeiros estão perdendo para os... Meus milicianos estão perdendo para os caras ali. Ataca! Inadmissível. Vou derrotar ali em cima e vou dar a volta aqui. Os guerrinhos estão perdendo para os caras ali. Não! Seus guerrinhos estão perdendo para os caras ali. Vamos pra lá. Vamos pra cima. Beleza, a gente tá ganhando. Mantenha. Mantém. Vitória, galera. Ah, vitória. Vou acabar com esse cara aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui. Derrotar ele. Pegar uma kill. Pum! Nas costas. Isso vai ser maluco. Pim! Dá nas costas, maluco. Fura ele nas costas, porra. Uma só. Toma. Para de girar. Vai, 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 vai. Aê! Pronto. Tome! Ahn... Recebê-los. Ahn... Pedra por... Hum... Eu quero muito bronze. Obrigado. Vou aceitar o... Tesouro recuperado. Um emissário estrangeiro relata que os agentes dele localizaram o antigo tesouro minóico. Você decide tirar proveito imediato dessa informação. Como proceder? Pilhar com o povo. Pegar o tesouro. Dar ao povo. Olha, vamos distribuir para o povo para ganhar satisfação e diminuir as revoltas. Começaram a saquear aqui meu território. Ah, esse aqui é aliado, porra. Esse cara... Esse cara fez o certo, que era expulsar o inimigo das minhas terras. Vamos vir aqui. Vamos fazer um cerco em opus aqui. Ah, olha aqui o cara aqui. Desgraçado. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Eu quero te emboscar. Será que eu consigo emboscar ele? Será, 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 será? Hum... Esse cara não foi embora, não? O cara não foi embora, não? Tá aqui ainda? Vamos ocupar. É nossa cidade, galera. Eu não vou pilhar, porque não tem necessidade. Agora, com Paros e Ios, vai ficar faltando Minoa, que é dos Troianos. E se o culto de Zeus estiver em nível 3, eu posso recrutar Minotauros. Minotauros. Vamos pegar aqui mais pontos aqui com o nosso carinha. Terror de Ares. Vamos pegar... Afeto uma única unidade inimiga. Menos moral. Vamos pegar isso aqui. Terror de Ares, ataque corpo a corpo. Isso ferra demais com as unidades inimigas. De ataque corpo a corpo. Ahn... Dá pra atacar esse maluco aqui na água? Ai, ai. Será que vale a pena lutar com ele no campo de batalha? Não vou dar esse gostinho a ele não, galera. É incontestável. Tome! Ae, perdemos bastante vida aqui, hein? Mas tamo safe. Bronze pra cacete, mano. Pronto. Pronto. Pronto, ó lá. Acabamos com os Dionisíacos. Desgraçados. É o seguinte agora, galera. Esses caras aqui do golfinho. Os Anemo... Anemanamananã. Que eu não sei falar o nome. Acordo de permuta... Esparta e Fitcha. Por quê? Ah, chegou ao fim. Depois eu faço ele de novo. É o seguinte. Aqueles caras ali da... Da baleiazinha. Tem uma questão. Ou eu destruo eles, ou eu subo e destruo os Abantes. Aqui. Os Abantes, eles são... Ah, um pessoal bem forte aqui. Gigantes nessa região. Caguei. Eu acho que eu não vou precisar ajudar meus aliados, não. Eles tão indo bem na guerra. Talvez eu destruo o pessoal aqui de Íria, né? Íria, Oropo... Tebas eu não vou precisar. Eu queria muito Tebas pra mim. Por isso que eu tinha vindo aqui. Agora que eu me lembrei. Eu tinha vindo pra cá porque eu queria Tebas. Aqui tem um exército de Abantes. Fraco, mas tem. O negócio é o seguinte. Eu preciso pensar. Pensar custa caro. Eu vou precisar vir pra cá. Eu vou precisar vir pra cá pra baixo. E eu vou precisar destruir... Os meus inimigos ali embaixo. Depois eu unifico Minoa e essa região aqui. Ah, vamos lá. Madares... Eu preciso da produção de bronze pra já. Não, aqui é ouro, né? Onde é que tem bronze aqui? É aqui em Ida, não é? É aqui em Ida. Em Festos. É onde se produz bronze. Ah, mais bronze por turno. 96. Eu preciso disso aqui. Ahn... E comida também. Mas eu não vou poder gastar agora. Aqui em Madares. Mais ouro. Todos os recursos da província. Ouro por turno. Bônus de auto-influência de ouro. Ahn... Vamos pegar mineradores. Vai esgotar ouro, né? Eventualmente. Mas não tem problema. Menelau pôr de nível. Vamos lá. Ahn... Ahn... Ataque corpo a corpo e menos armadura. Isso aqui é técnica. Carruagem? A carruagem não vai... A carruagem não me deixa lutar no melee. Tipo, eu quero lutar no melee com o meu general. Ah, lá vai dar velocidade. Defesa corpo a corpo. Mas aí eu não vou ter... Ataque. Ahn... Pontos de vida. Defesa corpo a corpo. Para todas as unidades do exército. Isso aqui é mais útil. Prece de Atena. Beleza. Não tem muito o que fazer, não. Não dá mais para construir mais nada. Permutas expiradas. Podemos falar? Sim. Por que não? Cara, eu não vou fazer permuta contigo, não, Aquiles. Porque eu vou ficar sem. Se eu fizer, eu vou ficar sem. Eu tenho comida o suficiente para durar bastante tempo aqui. Vamos lá. Ganhamos uma missão épica. Conquistar Dolich. Por enquanto, não. Perdi nível de culto com Poseidon. Ai, ai, ai. Bom. Eu ainda estou imune ao desgaste do mar, que é o mais importante ali. A prece que eu fiz para Poseidon. E... Acho que eu vou fazer de novo. Vou fazer a prece para Poseidon de novo. Para a gente ficar imune ao desgaste do mar. Quando a gente for chegar nos lugares. Vamos vir para cá. Tomara que eu não morra. Tomara que eu não perca a vida. 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 Por enquanto está tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Vamos lá. Mais rápido Marcha Pronto, eu vou chegar aqui em um turno Aqui em Lato Tá dando muita madeira Mas eu quero comida Agora a gente precisa de food, galera Acho que esse lugar aqui É o que mais dá comida, né Mas eu não consigo dar upgrade aqui Ih, eu tô sem prédio de upgrade de comida Eu vou precisar dar upgrade nos lugares que tem barquinho, né Madares Ah, é isso Eu vou tirar esse prédio de guerreiros aqui Tchau Vou demolir Pra poder fazer comida Aqui em Paros Eu vou fazer pra ter mais comida Pronto, é o que eu preciso fazer É muito bom isso aqui, ó Minhas províncias Os recursos que elas dão Isso é muito legal de se ter no jogo Aqui em Ida eu vou precisar fazer O bronze que eu tô Que tá faltando Tá, o cara Ele não me atacou O desgraçado não me atacou Mas será que ele saiu daqui? Ele saiu da cidade Ele não me atacou Mas ele saiu da cidade É minha Ah, que otário Vitória incontestável Make me proud GG, mano O cara ao invés de Checar se tinha um exército na moita ali Ele foi embora Vamos Esfoliar e ocupar Vai Por que que eu tô esfoliando e ocupando, né? Esparta Ela tem uma passiva, galera De esfoliar as regiões Então é bom Esfoliar e ocupar Algumas regiões E Deu certo A gente fez o exército inimigo vazado aqui Caralho Ele tá bem aqui Filho da puta Ele tá aqui embaixo Eles vão tomar minha cidade Caramba O jogo dá aquelas viradas 360 graus O jogo dá as guinadas 360 do nada, né? Eu vou correr pra cá, pra cima Pra defender Ou tentar defender O que é meu Como é que pode, mano? Aqui tem um exército inimigo Aqui dos malucos Aqui Tô ferrado, né? Meio ferrado, né? Vamos lá Voltei pro cara ir pra lá Nossa, vai demorar muito tempo, cara Olha lá Ele precisa vir pra cá Pra dar a volta Não, esse jogo tá louco Esse jogo não tá normal, não A gente vem pra cá Pronto, pra cá é mais rápido Vamos subir Que a gente vai precisar É provável Que a gente perca a nossa cidade Pra aquele desgraçado lá Trezena A gente tem como passar Pelo território deles? Vamos lá Símbolo do homenzinho De joelho Eu quero poder passar, maluco Pelo seu território Cusão Trocar regiões Permuta Não tem como Ih Eu tô Ih, mano Eu tô Eu tô meio que defasado em diplomacia Impressão Por que que eu não Eu já tenho como passar? Que estranho Parceiro de acesso a tropas Argos, Pilos e Salamina Hum Tá Isso é estranho Isso não é normal, não Isso é esquisito Eu não poder passar Eu acho que eu vou sair atropelando mesmo assim Não tô nem aí Ou eu venho direto pra cá Direto pra água aqui E aí depois eu venho pra cá pra defender Deixa eu ver como é que tá a minha guarnição Olha, a guarnição em XB é forte Acho que a gente aguenta o ataque do velho O foda é a qualidade das tropas do velho Que são melhores do que as tropas que eu tenho, né Hum Vamos passar o turno de novo Peraí, colônias espartanas Não tem mais nenhuma Vambora passar Olha só, Amazonas Ameaça estratégica Ascendente Eu não vou fazer acordo Numa boa com as Amazonas Ou eu faço, hein Pedra e ouro Olha não, Hipólita Desculpa aí, Hipólita Foi mal Peraí E se fosse comida, hein E se fosse comida Será que valeria a pena Pronto, comida Comida Por comida eu faço Ó, ó o velho O velho resolveu atacar Tá Tá bom É o seguinte, velho Você tem seus soldados aqui de lança E seus Asagareiros pesados Ok É a chance Tá mais pra ele do que pra mim Mas sinceramente Eu ganho esse Filha da puta Então vamos lá Bom, tamo aqui Eu vou fazer o cerco aqui A cidade, né Eu vou lutar no centro da cidade Cadê o maluco da clava aqui? Estão bem aqui Os guerreiros de clava E eu não vou deixar esses caras chegarem na gente Eu vou matar eles Esses guerreiros de clava Eu vou tá furando com a flecha Eu vou arrasar com esses malucos aqui O mais rápido possível Enquanto isso Os caras tão vindo pra cima da gente aqui, mano Esses caras aqui aguentam Eu acho que eles aguentam lutar contra os Asagareiros dos inimigos Esses malucos de espadachim aqui Não aguenta lutar contra os espadachins Mas aguenta lutar contra os Asagareiros Milícia lacônica Agora aqui desse lado o negócio tá pesado, hein Eu vou mandar Vou mandar um machadeiro pra cá Vem pra cá Esses aqui parecem que vão chegar primeiro Aqueles ali vão demorar mais Vamos botar esses aqui pra meter pedrada lá no meio E mandar todo mundo pra vala Vamos avançar Avança, 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 avança Já tão chegando aqui Já tão tomando pedrada Acho que o certo é O certo é matar os caras aqui, né Vem pra cá Bate aqui todo mundo Olha os caras dando a volta aqui, mano Tem que ficar de olho Ei, travadinha Aquela travadinha do herói sendo atacado Beleza, esses aqui não vão passar, não A gente bota o herói pra brigar junto Cercamos os caras aqui Ataca aqui Arqueiros miram nos caras de clava O range dos arqueiros é pequeno Agora que eu vi Eu acho que não é uma boa atacar aqui, né Melhor ficar parado aqui Tá, aqui é nosso no meio Daqui a pouco vai trigar o meu bônus Ah, e esse aqui não trig... Ué, o cara não tem aristeia? Indisponível Esse personagem não tem aristeia Cadê o maluco da clava? Vamos atacar esses caras aqui Vamos atacar os caras da clava aqui pra dar certo Olha, tá dando certo aqui Vamos meter porrada no maluco da clava Meter flechada nele, na verdade, né Aqui na frente o cara vai ficar tomando dano Até a gente chegar nos caras A Arister tá funcionando Seus meninos estão perdendo o coração Pegue-se Pronto para servir Vamos bater no general inimigo aqui Caramba, tá funcionando mais ou menos aqui A nossa estratégia de defesa aqui Vamos atirar pedrada ali no meio Nas costas esses caras Vamos atirar pedrada ali no meio Vamos atirar pedrada ali no meio Vamos atirar pedrada ali no meio O máximo que a gente consegue Beleza, esses lanceiros com escudo Só tão aguentando aqui Só tão aguentando aqui Por causa dos arqueiros Que tão ajudando ali Eita, os caras tão fugindo aqui Maluco Tá, aqui tá dando certo O general inimigo vai ser derrotado O general inimigo vai ser derrotado Se a gente conseguir derrotar o general inimigo Se a gente matar o velho É vitória nossa Ah lá, derrotamos o velho Vamos continuar indo atrás dele aqui Pra ele não conseguir fugir Vai morrer esse velho Vai morrer, velho Vai morrer, velho Boa Perfeito, acabou GG Agora é só vir pra cá Esses caras vão tudo fugir Não sei como a gente conseguiu Matar o general inimigo aqui Aqui não tem o que fazer Atirem quem dá aqui E mantém esses arqueiros aqui vivos Vivo não, né? O arqueiro não vai sobreviver não Esses caras tão voltando Não tem o que fazer aqui não, mano Aqui nesse flanco a gente Perdeu os soldados que estão aqui E... Ah, os caras não voltaram até agora aqui Provavelmente não vai voltar Não tem o que fazer aqui É isso aqui O que é isso aqui? Vai ser difícil lutar contra esses malucos aqui Ah, eles estão dando a volta aqui, beleza Caramba, que desgraçado, mano Olha o que eles estão fazendo aqui Eles estão literalmente dando a volta pra tomar essa parte aqui Vamos mandar o general aqui pra quando trigar a Aristeia A gente ter um dano fodido pra matar todo mundo Bater o escudo no chão Beleza, os caras estão fugindo Ah, vão tomar no flanco aqui Boa, recuaram aqui Putz, estão tomando nossa praça principal aqui Vamos atirar nos caras ali As pedradas vão fazer efeito neles Eles vão largar da praça principal daqui a pouco Tá tentando capturar o Victory Point Sob chuva de pedrada É uma pena que eu vá tomar pedrada junto, né Senão eu dominava esses caras aqui fácil Ativa a Aristeia Ataca os lanceiros pelas costas aqui O cara retornou aqui, mano Sabia que esses guerreiros de clava iam retornar Vamos meter pedrada aqui Tá funcionando A gente tá acertando os amiguinhos Mas tá funcionando Agora que eles deram as costas pra gente Vamos voltar pro centro da cidade Antes que os caras Deem uma de recuar aqui Precisa acabar com esses malucos aqui, mano Olha lá, olha lá, olha lá Os caras Tomando pedrada na bunda Não aguenta não Olha lá, mano Caraca É uma animação meio ruinzinha Essa daqui De fazer o cara voar pela pedrada Aê, conseguimos Vitória Caramba, vitória GG Rapaz Matou o velho Ficou rindo ainda Eu acho que eu vou pegar Trocar Eu vou trocar, né Prece de Poseidon Atendida A gente não vai ter problemas No alto mar agora A prece de Afrodite dá o que? Crescimento A de Ares dá o que? Moral? Saques O cara não parou De saquear meu território, mano O cara não parou O maluco tá aqui saqueando Que nem louco Eu vou só deixar esse maluco aqui E se dane É o seguinte Aqui tem uma parada boa Colecionador Hum... Renda de saques Olha Tem umas paradas boas aqui pra gente pegar Especialista Vamos pegar esse aqui Que a gente pega a renda de saque Parece ser útil Hum... Essa cidade aqui vai ser nossa Vamos lá Essa é a última cidade dos inimigos Não vou nem lutar, mano Beleza Caramba Quanta coisa Seguinte Vamos lá Esfoliar e ocupar Ganhamos muito recurso, cara Essa é uma cidade Que vai dar comida pra gente Essa é a cidade Que eu queria ter Agora Agora eu peguei toda a província É nossa Vamos fazer aqui Satisfação e crescimento É o seguinte Tem mais um exército dos idiotas aqui Não tem opção Mas será que Cheesebear Aguenta mais uma batalha? A guarnição Tá mais ou menos Eu acho que a gente aguenta A gente aguenta A gente aguenta Uma batalha a mais aqui Cadê o Menelaus? Peraí Ah, o cara tá chegando aqui, né? O cara tá chegando aqui, meu irmão É O cara tá chegando Acho que dá pra vir pra cá Vamos vir direto pra cá Vamos precisar de mais de um exército aqui Porque tá todo mundo meio puto com a gente aqui, ó Os caras estão começando a ficar puto com a gente Pessoal da Ática Menelaus of Sparta Menelaus of Sparta Estamos chegando Já já vai dar pra trocar Esses lanceiros aqui Por lanceiros com escudo Com linha de frente E tudo mais Aqui não tem como, né? A gente tá também na Na instância de acampamento Então não tem como comprar nada Vamos lá Melhoria de povoado Aqui eu preciso de comida Mais 5% Mais 90% de alimento Vamos pegar isso aqui Mais bônus de alimento Influência por turno, né? Dinheiro não é um foco Bronze é Vamos pegar isso aqui Preciso de bronze, meus amigos Com quem eu tô em guerra Só pra eu ter certeza Eu tô em guerra com esses caras aqui Porque eles eram aliados Dos meus inimigos aqui E tô em guerra com Esses caras aqui Será que eu deveria fazer paz com eles? Eu não posso fazer isso Ou não precisa? Eles vão fazer aquele ataque desesperado Na cidade Aquele ataque que Que o inimigo sempre faz Quando perde a capital Eu poderia recrutar um agente Mas não vale a pena não Cara, vamos ter que passar, né? A gente tá em guerra com a Bunches também Por causa dos nossos amigos É... Dos nossos amigos de Argos Mas tá tranquilo também Vamos passar Olha só Os caras atacando a gente Olha Vitória Cadmena Será que eu preciso realmente lutar essa batalha? As unidades são bem poderosas, cara Olha só, mano Eu acho que eu vou lutar Pra perder pouca gente O inimigo decidiu Que terá o seu fim Eu tô falando com uma parede aqui O inimigo decidiu Que terá o seu fim No campo de batalha Muito bem Nós não tentamos paz Nós não temos opções a eles, né? Então vambora Eu ia fazer um discurso bonito Mas aí eu lembrei que eu sou um idiota Vamos lá Eu coloquei os nossos carinhas leves aqui Desse lado aqui Eu vou fazer o que eu já tinha planejado no... Acho que no episódio passado Essa lama vai ferrar os caras Eu vou usar ela a minha vantagem E vou acabar com eles emboscados aqui E vou cercar eles com os maluquinhos peladão ali Corram, peladões Corram, peladões Os malucos da clava estão vindo aqui pro meio Olha o general atirando na gente O cara tá atirando na gente já, o general deles Ó, matou um aqui Desgraçado É bom ele atirar na gente? Porque ele não atira no meu... No meu general E meu general não pode morrer Beleza, tamo aqui Os arqueiros vão acabar com eles, né? Agora que eu tô me ligando Mas vamos atirar aqui no maluco da clava aqui Que é esse que é o perigo Já mata um monte Pronto, agora mira aqui GG Eles deram a volta Vem o general pra cá Beleza, os peladões chegaram aqui Esses aqui tão dando a volta Vamos atacar pelo lado aqui Rapaz, tá dando muito certo isso aqui Não tem problema Deixa o herói sob ataque Beleza, aqui Tamo acabando com eles Ó o charge, galera Vamos ver, blood Charge Porradaria Toma martelada, maluco Toma São machados, na verdade, né? Mas a ideia é a mesma Ah, safada Na hora de tomar martelada Aqui tá indo Funcionou a nossa emboscada Cercamos os desgraçados Eita Já já vai ativar O especial do general deles Eu não quero que isso aconteça Vamos ver o seguinte Move pra cá nossos arqueiros E nossos slingers Aqui tá morrendo todo mundo aqui Aos pouquinhos Tosse, maldita Eu sinto que com Com essa merda dessa Dessa pandemia aí, maluco Toda hora eu tô ficando resfriado Resfriado não, né? Tô ficando Com tosse Essas merdas Vamos continuar matando aqui Continua caçando esses caras aqui Porque é o que vai acontecer Ih, meu general vai morrer pra flechada Ih, o general vai morrer Ó, ó, ó Eu não queria Não, ele voltou a mirar nos inimigos Ótimo Mata meu general não, maluco Deixa meu general em paz Leave my general É, agora o general ficou meio que tá merda Vamos vir pra cá Eu não vou conseguir não Eu vou atacar esses caras aqui No que acabar o buff do maluco Ele vai embora No que acabar o buff dele Vamos virar Axis, wreak havoc! Trained and threaded! Perfect tactics! Of course! Sons of Akiah! Onward warriors! Advance men! Wreak havoc! War of Waders! Não acabou o buff dele ainda, cara! Acabou agora? Não, ele tá... Acabou! Beleza, vai morrer! Agora esse cara vai morrer! Ah, vitória, mano! GG! Ahn... Vitória! Eu acho que eles se ferraram agora, né? Vamos executar esses caras? Ou vamos pegar bronze? Vamos receber eles, vai! Meu Deus do céu! Aonde que vai ter rebelião, hein? Ah, não vai ter rebelião não, eu consegui impedir. Por algum motivo eu consegui impedir uma rebelião nessa província aqui. Eu preciso de comida, então eu vou fazer prédio de comida aqui. Ahn... Tem dois lugares aqui, ó. Traques e um outro ali em cima. Talvez eu deva já fazer um cerco aqui nessa capital aqui. Sem perder tempo. Hum... Ou eu posso recrutar unidades mais fortes. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um exército melhor, não preciso? Eu vou mandar geral que tá aqui embora. Eu preciso de aliados que ataquem com longo alcance, que são mais fortes. Ahn... Do chamado às armas eu vou recrutar... Os melhores skirmishers, que são esses aqui. Ok, vamos fazer isso! E os arqueiros eu vou recrutar desses aqui mesmo. Acho que tá bom. Três arqueiros e três... E dois escaramuçadores. Ah, tem um decreto aqui rolando. Que permuta foi essa que acabou aqui? Vamos fazer de novo. Dez turnos. Pronto, vambora. Essa permuta que eu faço com o Agamemnon é pra conseguir o bronze, né? Deixar ele estável. Pra não ficar sem bronze. Vamos vir pra cá, pra fronteira do maluco aqui. Aqui a gente vai lançar o nosso ataque no próximo turno, né? Sim! Eu vou declarar guerra com esses caras aqui. Sinceramente, eu acho que eu não perco nada destruindo eles, né? Eles não são aliados de ninguém, cara. De ninguém. Desculpa aí, maluco. Não vou chamar meus aliados. Não precisa. Vejo você no battlefield. Não preciso de nenhum aliado. Você não é digno de enfrentar meus aliados. Eles estão ocupados comendo suas esposas. Acho que aqui está tranquilo. Eu tenho cavalo. O meu inimigo não tem. Bom, galera. Eu vou atacar esse cara no próximo vídeo, beleza? Vejo vocês no próximo episódio. Onde eu vou estar comendo o popô desse maluco aqui. E é isso. Vou terminar emboscado. Escondido. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.